Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal AeroDrone, seu canal de imagens aéreas. No episódio de hoje vamos conhecer Mutuípe no interior da Bahia. Conhecida como a Terra do Cacau, Mutuípe passou dos 97 anos com uma característica interessante. Chegou até aqui, respeitando as tradições de um passado próspero, urgente e sem nunca deixar de apontar o olhar para o futuro de transformações e crescimentos. Mutuípe escreve as suas histórias do presente, sem abrir mão dos aprendizados que o passado deixou, onde as marcas do campo se entrelaçam com as construções imponentes e fazem com que o clima dessa cidade seja singelo e puro. O município é motivo de orgulho ao povo local. Na cidade de tantas tradições da agricultura forte, dos trilhos de ferro e da maior micareta do vale, os quais fazem parte da história. Tudo isso elevou a fama do local e ajudaram a colocar Mutuípe no mapa do desenvolvimento. A natureza ajuda a evidenciar o porquê a cidade de Mutuípe ficou conhecida como a capital do vale. Mutuípe é uma baía cheia de poesia, de um cotidiano, que há tempo se escreve por entre uma simplicidade, que de tão rica se faz grandiosa no coração dessa gente. O canal Aero Drone vai evidenciar os tantos motivos que a cidade oferece, para que você passe a considerá-la em seu próximo roteiro de viagens. No vídeo de hoje passamos pela história, natureza e cultura desse encantador pedacinho de Bahia. Agora é hora de viajar sem nem precisar sair do sofá. Eu sou Vante, do canal Aero Drone, e o vídeo de hoje começa agora. Mutuípe é um município brasileiro do estado da Bahia e uma das principais cidades que compõem o Vale do Jiquiriçá. Fica localizada no interior da Bahia, a 246 quilômetros de Salvador, capital do estado. Você sabe o significado do nome Mutuípe? Segundo Teodoro Sampaio, o topônimo Mutuípe vem de Mutum, ave do local, Ipe, que em Tupi-Guarani quer dizer, forte. Se você sabia o significado do nome dessa cidade, ou se você conhece essa ave, que representa o município de Mutuípe, deixe nos comentários. Com um potencial fantástico na área do ecoturismo, tem um dos principais pontos turísticos, a Cachoeira da Roda d'Água, a qual fica a 24 quilômetros da cidade. No limítrofe entre os municípios de Mutuípe e presidente Tancredo Neves, a natureza fez questão de dar seu toque especial para colaborar com uma beleza natural do município. A exemplo disso é o grandioso rio de Kiriçá que corta a cidade ao meio, levando alegria e esperança para essa gente. Nesse momento, você está vendo imagens da orla de Mutuípe, o ponte da cidade. Esse local, aos finais de semana, costuma reunir centenas de pessoas. Essa reportagem é exclusiva, especialmente para você que segue nosso canal. Se você quer nos ajudar, deixe seu like. Dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo bom e recomenda para outras pessoas. E se você quer ajudar ainda mais, tem algo muito simples, basta se inscrever no nosso canal, é muito fácil e de graça. Basta clicar nesse nome em letras vermelhas que aparecem embaixo do seu vídeo, assim não perderá um vídeo. Obrigado! Como a glória de um futuro promissor, são as experiências do passado. Agora iremos voltar no tempo para conhecer um pouco da história de Mutuípe, que tem um passado de glória que segue espelhando seu povo. Até meados do século XIX. Lembrando que o século XIX é o período que compreende os anos de 1801 a 1900. Toda a zona ribeirinha do rio Jiquiriçá, abrangendo o território do atual município de Mutuípe, era habitada por índios que pouco a pouco abandonaram a região, à medida que seus domínios eram conquistados pelos brancos. Em 1849, no período que compreende o segundo reinado, Manuel João da Rocha, juntamente com outros pioneiros, chegaram ao local onde hoje está situada a sede do município, iniciando derrubadas e entregando-se ao cultivo da terra. Entre as propriedades dos primeiros povoadores encontrava-se a fazenda Mutum, assim denominada pela abundância verificada da ave do mesmo nome. Situada no antigo município de Jiquiriçá, a fazenda Mutum ficava à margem de uma estrada que ligava os sertões do sudoeste baiano a Minas Gerais. Os tropeiros que por ali transitavam faziam daquela propriedade ponto de repouso e reabastecimento. Devido a isso, bem assim a fertilidade do solo e ao espírito progressista do proprietário Bernardino Lopes, começou a formar-se em Mutum, por volta de 1900. Um pequeno núcleo de agricultores e negociantes. Com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro de Nazaré, em 29 de janeiro de 1905, ligando o município ao Porto Fluvial de Nazaré, teve início uma nova fase de progresso. Em 1920 foi desencadeado o movimento pela emancipação político-administrativa do povoado de Mutum, como passou a ser conhecido na região. Tanto que em 26 de julho de 1926 foi aprovada, na Câmara Estadual, a Lei nº 1882, criando o município de Mutuípe, instalado a 12 de outubro do mesmo ano. Vale ressaltar que a data 12 de outubro também é feriado nacional, Dia das Crianças. Por isso, todos os anos, a Praça Góes Calmon, fica assim, lotada de crinças, que aproveita o dia dedicado a ele. Agora estamos sobrevoando a Avenida Beira Rio, centro comercial de Mutuípe. Essa avenida está totalmente revitalizada e com iluminação de LED, a qual possibilita uma melhor luminosidade. Dessa forma, trazendo mais segurança para os adeptos de esportes, os quais usam essa avenida para fazer caminhadas noturnas, os amigos que se reúnem para bater papo, bem como para a população em geral. Como nunca deixo de pedir, tem algo simples que vai me ajudar muito. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Tentamos revelar muitas faces de Mutuípe, quanto mais conhecemos o município, maior era a certeza de que é impossível andar por essas bandas de Bahia, e não se apaixonar pela essência de gente de bom coração, e muito trabalhadora. Por histórias que o tempo tenta eternizar através das memórias, que tantos e tantos se preocupam em escrevê-las, e pelos detalhes da natureza rica diversa e repleta de possibilidades. Como em toda jornada. Queiramos ou não, uma hora ou outra, tem seu destino final. O canal Aero Drone vai se despedindo de Mutuípe. Para nossa sorte não é um ponto final, mas uma relação sincera e repleta de afeto. É somente um até logo, de quem com muito carinho, vai levar essa terra em boas lembranças. É um ponto continuativo, de uma história que ainda terá muitos capítulos. Quem conhece esse lugar tão encantador, sempre quer voltar para cá. Muito obrigada. Deixe seu like, inscreva-se no canal, e compartilhe esse vídeo. Alguém pode estar com saudade desse lugar.